Eu tenho um presente pra ti Lá vem, o que que você tem, Zé, dessa vez? Posso te dar o meu presente? Pode, pode, não vou reclamar Não, não prometo também, vai que, sei lá Tá, tá bom então Feche os olhos Fechei Pronto Que isso? É um tapete amarelo, aqui não tinha tapete vermelho, entendeu? Mas eu queria que tu passasse pelo tapete vermelho Porque tu é tipo, uma... Ah, não, mas deu muito errado, né, véi? Que aleatório, mano, tapete amarelo Onde você arrumou isso, Zé? Eu não sei, mano, apareceu no inventário Eu achei que ia ser bonitinho, entendeu? Mas aí tu acabou Não, foi horrível, mas O importante, multizinho, é que hoje A gente vai colocar peixe no aquário, né, Zé? Peixinhos no aquarinho Estou feliz A gente vai ter que dar um nome pra cada um, né? Sim, sim, mas eu só tenho duas ideias de nome Que é Nemo e Dori Dori? Tá É Dori, né? É Dori É Nemo, Dori É... A gente pode colocar um chamado procurando O outro... Não! O porro Não! Não, não, não Tem que ser Nemo, Dori Fofuxo Por quê? Porque eu acho fofo Dor Nossa Nossa, que bom que a gente não tem os mesmos gostos, né, amiga? Não, não... Ai, caiu sem queira De graça, mano Bem feito, mereceu também De graça, Beto Não gostou da minha ideia do procurando o, velho Mano, você queria colocar o nome de um peixe De procurando, de outro, de o? Não, sério Ia ser muito bom Porque daí a gente ia chamar todos eles ao mesmo tempo Procurando o Nemo! Procurando o Nemo! Faltou a Dori Procurando o Nemo e Dori E o outro vai chamar ele! Perfeito, velho De nada pela ideia, tá bom? Não, sério Coloca aí, coloca aí Que eu quero ver eles Eu quero te mostrar um erro Vem cá O que? Vem cá, só vem Ai, olha os nossos cacauzes É, os nossos cacauzes Encontra o erro O que, bebizinha? Que que o porco tá fazendo aqui? Nasceu uma lhama aqui! Gente, não para de nascer lhama aqui Eu tô falando sério Mano, sim, cara E o pior é que se tu bate em ela Ela começa a cuspir Tenta Ai, que bom Obrigada, gente Valeu por mostrar aí pra gente É que eu acho que essa Ninguém vai cuspir em mim Eu tô afeita De tomar uma catada na cara Ninguém vai dar, não Tenta essa aqui que tá solta Que essa daí tem um Cadê, cadê, cadê? Cospe! Mano, por que ela não cuspiu, velho? Não, eu tô metendo uma mais Até eu tenho coragem de cuspir Não, é brincadeira, bebizinha É brincadeira, tá bom? Feia, feia Coloca, coloca na guarda Tá, vai, vou colocar Pera, já tem um Que isso? Nasceu um peixe! Mano, nasceu um peixe do nada, velho Eu jurei que não ia nascer peixe Porque, tipo, a gente não tá na altura do oceano, né? Que bizarro, mano Por que que nasceu um peixe? Tá porque a gente usou água Que esquisitinho Não gostei Achei meio creepy Muito, velho Eu acho que esse aí pode se chamar Creeper Creeper? É um bom nome pra um peixe Não, esse vai se chamar o peixe fantasma Tá bom, pode ser então Não, peixe fantasma não Ele vai se chamar... Como que é o nome daquele fantasminha? O Gasparzinho Gasparzinho Ele vai se chamar Gasparzinho Tá bom, pode ser o Gasparzinho Tá Vai, coloca, coloca Vamos colocar o primeiro aqui Que é o... Olha, ele é azul e laranja É isso? É, eu achei que era o Nemo Mas não é Não é o Nemo não, mano É um peixe aleatoríssimo Parece uma Dory Meio esquisitona, assim Você quer dar o nome de Dory, então? Vamos ver todos primeiro, né? Tá, tá, coloca todos Vai, mais um próximo Um, dois, três e... Roxo? Nossa, esse aí parece mais... Roxo e cinza Essa daí é uma peixona empoderada, eu achei Ela é a abelha rainha Entendi Abelha rainha, top Peixe rainha Esse aqui é igual o outro Ah, mais um, mais um Gasparzinho, velho É o Gaspar e o Gasparzinho Ou o Gaspar e ozinho Não, é o Gaspar e o Gasparzinho Então, fechou Gaspar e o Gasparzinho Esse daí é um baiacu? É Que lindo Eu amei, eu nunca tinha visto um baiacu nadando E olha, ele fica pequenininho Ele fica pequenininho Ele fica pequenininho e ele infla É Que fofes, mano Sim, mano Ó, tu vai ter um baiacu e eu vou ter outro Então, é isso A gente não vai saber qual é o qual, mas tudo bem Eles são Olha, agora ele tá grandão É, eles são irmãos ou são um casal? Não, um chama bai e o outro chama cu Entendi Tu acha que esse é o melhor nome? Eu achei uma boa ideia Tu acha que esse é o melhor nome pra eles? Não Tô zoando É Ele vai chamar bolinho e balão Bolinho e balão Entendi Sim Ah Porco Espinho É Tá bom Porco Espinho é um bom nome Eu gosto do porco espinho Porque eu acho eles muito bonitinhos Já viu aqueles vídeos de porco espinho Que são tipo As pessoas segurando um porco espinho Mó bonitinho Pofinho Assim fazendo farinha Sim, véi É tudo pra mim Enfim Sim Tem mais um peixe aqui Que Ah O que aconteceu com o peixe morreu? Mataram o peixe Quem? Não sei Mataram o Nemo Pera, mas a gente já tinha A que era parecida com a Doi É sério? Verdade Será que foi o Baiacu? Nossa, será que ele inflou nela e tipo matou? Caraca, gente Sério Que triste Tô mal Mano, os Baiacus são malvados, véi Que ótimo Que ótimo Ah, mas tudo bem A gente tem mais peixes? A gente tem mais um peixe Esse aqui a gente gosta de comer na comida japonesa Então vou botar ele aí Salmão? É esse mesmo É Olha o peixão Esse é um peixão Esse aqui vai chamar Nigiri, então Esse é o quê? Nigiri Ah, ótimo Nigiri Ó, tem o Gaspar Gasparzinho Nigiri É Bolinha e bolão Bola, bolinha e bolão E a abelha rainha Porque não, não A gente tem que botar esse de Dori, mano É parecida com a Dori Tá bom, tá bom A Dori, então É, pelo menos a gente não tem o Nemo A gente não vai ter nenhum chamado Nemo? O Salmão podia se chamar Não, não Nigiri é muito mais legal Não, é realmente Pra um Salmão é mais legal Boa Então é Temos um aquário, então, rapaziada Agora a gente vai precisar cuidar Alimentar os peixes, né Pera aí Agora a gente vai ter o Nemo Oi Por quê? Você tá dentro do acário, Zé? Acário? Procurando Não, hoje Olha, tá tomando Tá tomando um Veneno aí do Mayacu Você vai morrer pro Mayacu, Zé Ah Pronto, isso aí Jura, Muti Quase que morre envenenado pro Mayacu, véi Não, tá tudo certo Eu fui dar oi pra eles só E eles me deram um abraço Meio forte demais Foi só isso Aham, foi, né? Você deu um abraço no Mayacu? É, dei Me fincou um pouquinho, inclusive Mas, né? Mas, assim, os seus abraços me fincam mais Então não tem problema Ah Não, é importante que tá tudo bem E, ó, Muti É, vamos colher já os cacaises Cacaises Vamos Vamos colocar aqui nas outras árvores Pra gente ter uma plantação de cacau Cacau, né? Cacau Não cacaises Mas tudo bem Eu vou deixar pra cá Não, eu falo brincando, né, galera? Tá tudo bem E essa obsidian aqui tá me irritando, mano Porque toda vez é ela E ela é difícil quebrar Ninguém quebra, já reparou? Não, é porque eu não tenho picareta de coisa Só que Ah, moleque Se liga Olha os mineros que tão vindo Bom, gostei Achei, achei interessante Caraca, moleque Ai, ai Muita coisa boa, mano Nossa, gostei Hein Eu acho que tá na hora da gente começar A construir a nossa vila real, mano Mano, a gente podia, né? Tipo, a gente podia O que que a gente ia construir numa vila? Uma escola? Opa Livro encantado Inquebrável Nossa, afiação 3 Caraca, esse é muito forte, mano Esse é muito forte Muito brabo, velho A gente tava precisando de um Silk Touch Que é top suave E sabe o que que veio aqui pra mim? Batata Oito glowstones Uh, glowstones Dá pra gente fazer tipo postes, tá ligado? Na vila Sim, gosto da ideia Gosto da ideia Eu já tenho 16 glowstones aqui comigo já Então já dá pra fazer bastante coisa Boa A gente não pegou cacto até agora, né? Não, mano Não Não pegamos cacto Verdade Entra aqui Vamos dormir Vamos, vamos nanar Porque tá tarde Tá tarde, menino E esse dia foi agitado A gente colocou muitos peixes no nosso aquário Sim, mano Hoje foi um dia agitadíssimo Só vou tão ansiosa pra começar a fazer a vila, mano Porque já já, hein? É, mano Já já a gente vai ter uma vila gigante E a gente podia convidar as pessoas pra virem pra cá, né? Um dia a gente convidou Sim, a gente podia convidar alguns youtubers, né? Pra virem a casa deles aqui Eu acho da hora, mano Eu acho da hora Eu acho muito bom Ah, esses são os baús deles Você ainda não arrumou? Então eu vou colocar mais lixo Obrigada, vizinha Pra me dar mais trabalho Tamo junto De nada, de nada, mano Disponha Tô aqui pra isso Mano, eu tô vendo já Que esses baús vão ficar pra sempre Não, não Eu juro que eu vou arrumar Um dia eu vou Pera, tu vai arrumar, vizinha? Óbvio Minha filha, eu sou Eu sou contratada pelas pessoas Pra ir na casa delas arrumar as coisas Ah, sim Sim, sim Não, sério Já ganhei mil reais com isso Caraca, velho Mentira, mano É, eu sabia já que era mentira Ou, olha isso que eu fiz pra mim Vem cá Ah Cara, aqui tá vindo vários blocos do Andy Dá pra gente fazer tipo uma casa só do Andy Pera, do Andy? Onde é que tá o do Andy? Eu quero um do Andy Ele tava no fim da arcoóide Não, não é do Andy É bloco do fim Do Andy Mas cadê o do Andy, mano? Ele caiu? É, caiu Tá lá embaixo Vai lá pegar ele Não É, filho, esquece Tu nem viu Tu nem viu o que eu fiz Nossa, tu nem Você tentou Não, vem cá Vem cá Eu quero te mostrar uma coisa O que que rolou? Vem cá O que que rolou? Ah Olha Ah, como que você fez isso, Zé? Eu fiz com corante Deixa eu ver se tem corante dessa cor também Eu quero uma cama vermelhinha também Oh, pode ter uma casa da Vila Vermelha pra ser a minha? Claro que pode, Bibizinho A gente pode transformar essa casa em um restaurante da Vila, tá ligado? Bibizinho, olha lá como fica a cama Olha como fica a cama Mentira Você tá de sacanagem com a minha cara, né, Zé? Rosa! Ah, não Parou, 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 parou Pode mudar Pode mudar Pode mudar minha casa que eu não vou Não vou Ah, eu achei muito bom, na real, eu juro Tá transformando em vermelha, né, Zé? Ah, molecada Isso aí eu botei ferro Gostou da caminha rosa, não, Bibizinho? Não, por favor, mano Pelo amor de Deus Ó, vamos fazer isso então, Mult? Vamos, vamos Tipo, a gente faz esse daqui ser o restaurante da Vila Aí já pros próximos episódios a gente já vai planejando as casas A gente faz uma casa vermelha pra mim Uma verde pra você Aí a gente chama os youtubers pra fazer Dá pra ter casa da... Na praia, que é com areia Dá pra ter casa duende Duende? Cadê o duende? Mano, não é um duende de verdade É casa duende Dofim Toda vez que tu falar duende Eu vou pensar num duendinho assim Mal fofinho Ai, tá, vai, vai Para! Merece, merece ir pro vó Mano, sabe o que eu quero? Saber uma coisa? Tu tá querendo construir tua casa Eita, meu Deus Eita, Jesus Bibizinha O que que tá rolando? Menos um Meu Deus Os bairros botaram todos os peixes Ah, que bom Que legal Tipo assim, foi o nascimento e o velório de um aquário em menos de um episódio Um episódio Dentro de um episódio a gente botou todos os peixes e todos quase morreram já Legal, achei bacana Ó, mas aqui bem no cantinho tem um esmagadinho Ó Ah Ah, moleque Bibizinha fez-se novamente Entendi Legal Achei bacana, mano Nossa E tu nem deixou acabar de falar Que eu ia falar um negócio Tu não deixou acabar Eu ia falar Tu quer fazer então uma casa separada da minha Porque foi de eu morar comigo, é isso? Não, véi Eu gostei de morar com você Porém, eu acho que tem que ter a casa vermelha e a verde Pra simbolizar E por que a gente não faz uma casa vermelha e a verde? Tchau Até o próximo episódio então